Hein, gente? Aqui, então, está a formalização daquele nosso grande bate-papo ali, né? Que nós fizemos até o momento. Olhando a parte gráfica, me afasto de um ponto, vou fazer depois esse ponto se aproximar do outro, tal, tal, tal. Mas tudo pode ser reduzido a isso aqui. Tem duas formas de você, pelo menos duas, né? De você definir derivada de uma função em um ponto. E quando eu colocar esse símbolo, eu quero que ele na sua cabeça venha. Eu tenho uma função. Essa aqui é a abcissa do ponto. E esse número que eu vou encontrar aqui é a inclinação da reta tangente. Não se esqueça disso, tá bom? Então, isso aqui é aquilo que eu comentei com vocês. Essa razão aqui é a inclinação da reta secante. É a imagem do ponto que está mais afastado do A, menos a imagem do A, aí vai dar o Y, dividido pela variação do X. Aí, quando você fizer o H tender a zero, aí você encontrou. A outra forma de você escrever isso aqui é você pegar a imagem do ponto de lá, menos do ponto de cá, e dividir, assim, né? A imagem do de cima, menos a imagem do de baixo. Dividido pelo tamanho aqui. Ao invés de eu usar um H para dizer qual é o afastamento, eu pego aqui a diferença. B menos A é o H, né? São duas maneiras de você escrever a mesma coisa. Nós vamos utilizar mais essa aqui. Então, aqui. Gente, como é... Vocês lembram como é o gráfico da função raiz de X? Lembra? Eu vou te dar, então, aqui. Vou relembrar com você. O gráfico da função raiz de X é assim, é uma parábola deitada. Agora, com base nisso aqui. Se isso aqui é Y igual a raiz de X, Y igual a raiz de X mais 1, o que eu tenho que fazer com aquele gráfico lá para eu chegar no gráfico desse aqui? Andar uma unidade para a esquerda. Muito bem. É isso mesmo. Mas não vou escrever aqui embaixo, não. Vou escrever aqui em cima. É isso mesmo. Eu queria que vocês se acostumassem a isso. Quando aparecer esses numerozinhos aqui dentro, você pensar no gráfico original e depois ver. Vai para a direita, vai para a esquerda, sobe, desce. Então, é isso mesmo. Eu vou... É o deslocamento da função raiz de X em uma unidade para a esquerda. Então, a raiz de X estaria aqui. Vamos supor que esse aqui seja o meu menos 1. Então, eu afastei aqui para cá. Eu tenho uma cópia dele aqui assim. E eu vou olhar essa aqui, então. Esse aqui é o gráfico da função f de X igual a raiz de X mais 1. Então, aqui eu olharei aqui... Opa! Isso aqui, nós conversamos sobre isso aqui nas aulas de revisão. Vou tentar te mostrar aqui. A função raiz de X é assim, né? Y igual a raiz de X. Quando você coloca assim, f de X igual a raiz de X mais 1, você vai se orientar por essa aqui. Qual é o valor que você coloca para o X? Por exemplo, aqui. Essa aqui, por exemplo, se você colocar X e Y. Se você colocar o X igual a 0, dá 0. X igual a 4, dá 2. X igual a 9, dá 3. Nessa função daqui, né? E nessa daqui? O que eu precisaria para ter o equivalente desse aqui? O que é que faz o papel do X igual a 0 aqui? Nessa aqui. Qual o valor de X que eu vou fazer com que essa parte dentro aqui seja 0? Menos 1, não é? Então, o menos 1 aqui, ó, aqui é o X, aqui é o Y, né? O menos 1 no lugar do X, o menos 1 no lugar do X, é a mesma coisa que o 0 aqui. Então, ele vai ficar aqui. Dá 0, né? Depois aqui, para dar 2. Aí, que número que tem que estar aqui no lugar do X para que isso aqui dentro dê um 4, né? Tem que ser o 3, não tem? Ó, se você colocar o X igual a 3, 3 vai dar 3 mais 1 dá 4, a raiz de 4 dá 2, ó. Tá vendo que é a mesma coisa aqui? Só que o 3 está um pouquinho mais, um pouquinho mais para a esquerda aqui, assim. Bom, no final você vai ter, então, uma cópia desse gráfico aqui deslocado para a esquerda, exatamente esse tanto aqui. O truquezinho é você olhar o seguinte, esse mais e menos ou algum número vai provocar um deslocamento horizontal. Se esse coeficiente do número aqui for negativo, o deslocamento é para a direita, como aquele que nós vimos ali há pouco. Tá vendo que ali é X menos 2? Deslocou duas unidades para a direita. Agora aqui é X mais 1. Então, se for menos, ao invés de você pensar no menos como a esquerda, né? Mas ele vai para a direita. E se for mais, você pensa o quê? Na direita, né? Mas ele vai para a esquerda, é sempre invertido. Então, se aqui é mais 1, ele deslocou 1 para a esquerda. Então, lembra disso. Inclusive, isso aí, lá no capítulo 1 desse nosso livro-texto, está explicando isso aí com vários exemplos, né? Inclusive, até com hipérboles, né? Que eu nem cheguei a falar aqui na nossa revisão, mas está falando lá. Vocês podem dar uma olhadinha lá. Eu gostaria muito que vocês tivessem isso em mente. Então, moçada, veja bem. Quando eu vier aqui no 3, a pergunta é qual é a F' de 3? Eu queria que você entendesse. A F' de 3, então a abcícia é 3, né? F' de 3 é a inclinação da reta que passa por esse ponto aqui. Eu quero saber isso aqui, ó. Eu quero saber qual é a inclinação dessa reta. Olhando para esse esboço aqui, você diria que vai encontrar um resultado positivo ou negativo? Positivo, né? Então, fica atento, então. O que é o F' de 3? A luz dessa definição aqui é o limite quando H tende a zero. Aí você vai sair um tiquinhozinho de perto do 3, né? Vai ficar assim, F de 3 mais H menos F de 3 dividido por H quando H vai para zero. Olha só para isso aqui, ó. Não vou ficar escrevendo limite, não. Vamos olhar só para esse quociente aqui e depois a gente volta para o limite. O que é o F de 3 mais H? Vamos colocar tudo aqui. Menos F de 3 dividido por H. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. F de 3 mais H Olha, o F da coisa é a coisa mais 1. Então, o F de 3 mais H Vê se todo mundo concorda comigo aqui, ó. É o raiz não é a raiz da coisa mais 1? Então, seria 3 mais H mais 1. Esse é o F da coisa, ó. O F da coisa é a coisa mais 1. A minha coisa aqui é 3 mais H. Então, é o raiz de 3 mais H mais 1. Depois, menos o F de 3. Bom, o F de 3 Fala sério, o que é o F de 3? É só você trocar aqui o X por 3, né? Vai ficar assim raiz de 3 mais 1. 3 mais 1 dividido por H. Beleza. Então, aqui vai ficar aqui você pode juntar o 3 com 1 dá 4, né? Então, vai ficar assim raiz de 4 mais H menos aqui 3 mais 1 dá 4. raiz de 4 dá 2. Ficou assim dividido por H quando H tende a 0. Mas você sabe o que é o problema disso aqui? É que do jeito que está aqui não aconteceu nenhum cancelamento ainda, né? E do jeito que está aqui se você falar assim ah, vou fazer o H igual a 0, né? Eu não quero fazer o H tender a 0 eu vou fazer o H igual a 0. E tem uma historinha por trás disso aí quando é que você pode fazer isso. Mas enfim vamos aqui ainda nessa nossa nosso bate-papo aqui. se você fizer esse H igual a 0 você vai ficar assim raiz quadrada de 4 dá 2 menos o 2 que está aqui dá 0 e se esse de baixo você fizer igual a 0 vai ficar 0 dividido por 0 não pode? Então você tem que arrumar um jeito de levantar essa indeterminação cancelar essa indeterminação acabar com ela. Então uma das formas que você tem quando você está lidando com radicais é você mudar a posição do radical você racionalizar o numerador. Lembra da revisão que eu fiz questão de fazer um exemplo desse aqui? Se você voltar as páginas aí você verá. Como é que eu posso tirar esse radical aqui do numerador? Lembre-se do que eu posso fazer com frações. Com frações. esse H aqui é menos 1 e não resolve? Não, 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 não. Veja bem vamos analisar se isso aqui é verdade. Eu posso pegar essa fração aqui por exemplo assim 2 terços. 2 terços é você pegar o inteiro dividir em 3 partes e de 3 pegar 2, né? Aqui pegou 2. Isso aqui é 2 terços. Será que eu posso simplesmente elevar isso aqui a menos 1? Se eu elevar isso aqui a menos 1 vai ficar 3 meios. O que é 3 meios? 3 meios é 1 inteiro e mais meio inteiro. Essas quantidades são diferentes. Isso aqui é 2 terços e isso aqui é 3 meios. Então isso diz que a gente não pode fazer essa operação. Isso muda a fração. eu posso estar enganado mas a única coisa que mantém a fração representando o mesmo número muito bem é isso mesmo. Se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Agora teria que ser um número especial, né? Eu posso multiplicar o numerador e o denominador por 5? Claro que pode mas eu quero alguma coisa que me desapareça com essa raiz quadrada daqui de cima. Isso, muito bem. Eu vou racionalizar o numerador. Para racionalizar o numerador qual o fator racionalizante? É raiz 4 mais h mais 2 Muito bem, muito bem. Isso mesmo. Então eu percebo que aqui em cima eu tenho que multiplicar por raiz de 4 mais h mais 2 vamos colocar um mais aqui mais robusto, né? Ó, mais 2 Ó, mais 2 Se aqui é menos lá é mais se aqui fosse mais lá seria menos Agora se você multiplicou você precisa multiplicar o numerador por isso mas se você quer manter o que a fração está representando você precisa vir aqui embaixo e multiplicar pela mesmíssima coisa ó, mais h mais 2 Certo? Então o mesmo que você multiplicou em cima você vai multiplicar embaixo Multiplicou em cima por um número e embaixo pelo mesmo número Agora por sorte o que é isso que está aqui em cima? Não é um produto da soma pela diferença nós não passamos por essa revisãozinha também O produto da soma pela diferença dá como resultado é a diferença de dois quadrados Vocês estão lembrados? Vamos lembrar aqui ó Se você fizesse ó P mais S vezes P menos S é P quadrado menos S ao quadrado Isso aqui é o o que que dá produto da soma pela diferença é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo Então aqui vai ficar assim ó o quadrado do primeiro vai ficar raiz de 4 mais h tudo isso ao quadrado isso aqui é o quadrado primeiro depois menos o quadrado do segundo o segundo é o 2 então vai ficar 2 ao quadrado dá 4 né e embaixo embaixo vai ficar essa multiplicação que está aí ó não vou fazer nada por enquanto vai ficar o h multiplicado por ele ó h multiplicado pela raiz de 4 mais h depois mais 2 agora aqui em cima por sorte esses operadores são inversos um do outro né então a raiz quadrada quando você eleva ao quadrado desaparece todo mundo aqui vai ficar só o 4 mais h não é assim? não vai ficar assim ó 4 mais h menos 4 dividido por h que multiplica raiz de 4 mais h mais 2 muito bem aí esse mais 4 com esse menos 4 por sorte eu posso cancelar deixa eu apagar isso aqui isso só vou escrever mais um passo aqui pra ficar bem claro aí sobrou isso aqui ó o h multiplicado por raiz de 4 mais h mais 2 bom agora sim isso aqui está multiplicando né fatores eu posso cancelar desde que sejam diferentes de 0 mas o h é diferente de 0 então isso aqui eu posso cancelar e eu fiquei tendo apenas isso aqui ó é 1 dividido pela raiz de 4 mais h ó 4 mais h mais 2 então portanto veja bem eu tenho aqui uma cadeia de igualdades eu tenho que isso é igual a isso que é igual que é igual que é igual até chegar aqui ó que é igual a isso então eu tenho o seguinte que é filinha de 3 é a mesma coisa que calcular o limite quando o h tende a 0 disso que está aqui ó 1 dividido por raiz de 4 mais h mais 2 e agora eu não tenho mais aquele problema que eu tinha antes do 0 dividido por 0 perceba você que aqui agora essa expressão aqui ó quando você mandar o h ficar cada vez mais perto de 0 essa expressão de baixo 4 mais h vai ficar cada vez mais perto de quem? não é mais perto do 4? do 4 né se você tem 4 mais h e esse h vai ficar cada vez mais perto de 0 então essa expressão vai ficar cada vez mais perto de 4 então quando você fizer o h tender a 0 essa expressão todinha aqui ela vai tender a ser essa aqui ó raiz de 4 mais 2 ou seja raiz de 4 dá 2 2 mais 2 dá 4 dá 1 quarto então né então ó portanto f linha de 3 me dá como resposta 1 quarto então eu entendo o que que significa esse 1 quarto esse 1 quarto é a inclinação da reta tangente no ponto de abcissa 3 isso quer dizer que se eu andar pra direita uma unidade uma unidade pra direita eu vou subir o tanto que eu vou subir é 1 quarto e o que você acabou de encontrar foi a inclinação da reta tangente ok